As sete ambulâncias do SAMU Centro-Oeste foram entregues oficialmente na central do órgão no centro de Divinópolis. As UTIs móveis serão usadas nos atendimentos de urgência e emergência gerenciados pelo CISURG, Consórcio Intermunicipal de Urgência do Centro-Oeste. Chegando hoje uma realidade, a central de regulação já pronta. O consórcio que nós constituímos há cerca de dois anos estruturou isso tudo, capacitou o pessoal depois da seleção. Fizemos todas as oficinas. Então é a primeira etapa. São sete ambulâncias avançadas, UTIs móveis, e virão cerca de 24 por esses dias. As ambulâncias serão monitoradas via satélite. O SAMU Centro-Oeste terá 31 ambulâncias. Duas ficarão aqui na sede do SAMU em Divinópolis e outra na UPA Padre Roberto. O restante será distribuído entre as 22 cidades que compõem o consórcio. Os equipamentos, como incubadora, desfibrilador e monitor de batimentos cardíacos, já foram comprados. A previsão é de que o SAMU comece a funcionar ainda neste mês. Do convênio de implantação do SAMU, ainda falta o repasse de R$ 4,1 milhões, que é relativo a equipar as bases descentralizadas e a central de regulação. E também assinar o contrato de prestação de serviços, que a partir do momento que esse contrato é assinado, a gente entende que o SAMU já pode funcionar. O SAMU regional vai atender a uma população estimada em 1,5 milhão de habitantes de 54 cidades da região centro-oeste. Ligando no 922, 24 horas por dia em atendimento, a pessoa é registrada por um técnico auxiliar de regulação e um médico que faz todo o atendimento e ele que determina a unidade mais próxima e qual tipo de unidade que irá atender a pessoa que está fazendo essa ligação em qualquer lugar da nossa região.